Música Minha primeira vez Era a primeira vez minha e dele E foi meio estranho Porque a dele acho que era a mais primeira vez do que a minha primeira vez Porque eu queria mais do que ele Era meio estranho E a gente meio que... A gente não, né? O cacete, vou falar a verdade Eu queria muito Ele era muito virgem E ele não sabia se queria E eu queria e ficava naquela putaria E aí o que aconteceu? Que deu um certo horário Que ele fingiu que ia me levar pra casa Eu falei, não, você não vai me levar pra casa A gente vai namorar um pouquinho Mas cara, foi muito escroto Porque tinha um apartamento lá vago A gente pulou a janela do apartamento Porque era só a janela que estava aberta Porque a porta não tinha aberta, a porta estava trancada E a gente pulou a janela do apartamento E entramos no apartamento Era todo de, como que é o nome? De carpete E foi ali no carpete Nós dois Foi horrível Doeu Meu joelho principalmente Porque se eu não fosse pra cima Ele não iria Mas é verdade, eu não ri não E foi assim que aconteceu Foi muito ruim, cara É sério, a primeira vez não é legal Faça a segunda, a terceira Mas a primeira nunca faça E nunca façam em cima de um carpete Machuca o joelho É uma loucura É uma loucura Eu não falo E é uma loucura